E falta que eu sinto da relva molhada, do pó da estrada, do cheiro do chão. Do vento arrastando o cisco poído, no trilho batido que desce ao grotão. Que falta que eu sinto de ouvir a rolinha cantando sozinha no capoeirão. E ver assustado o cavalo branco saltando o barranco do velho estradão. Que falta que eu sinto de um fim de queimada, fumaça parada na beira do rio. Que ouvir pelos campos a verde espiando as bombas voltando do sertão pra vir. Que falta que eu sinto de ouvir a goteira batendo na beira de um balde vazio. Da mamãe que vinha pisando o mansinho, cobrir os filhinhos nas noites de frio. Que falta que eu sinto de ouvir a rolinha cantando sozinha no capoeirão. Que falta que eu sinto de ouvir a rolinha cantando sozinha no capoeirão. Do pé de rio. Do pé de rimeira, do grande terreiro, do velho coqueiro beirando o paió. Que falta que eu sinto de ouvir a rolinha cantando sozinha no capoeirão. Que falta que eu sinto do choro da beira nas cores vermelhas pelos matacás. Pequenos detalhes do início da vida que a mente sofrida não esquece jamais. Que falta que eu sinto de ouvir a rolinha cantando sozinha no capoeirão. Se inscreva no canal.